Então, crianças, vou convidar a vocês, conforme eu for falando, vocês fazerem, comentarem, com Shoe Ladder ou sem Shoe Ladder? E o que diabos é Shoe Ladder? Eu deparei com isso, eu estava assistindo um vídeo de um cara que até fala bem, eu dei risada com ele. Ele chama, deixa eu ver, Jurandir Gouveia. Ele fala sobre storytelling no cinema e nos livros, mas mais no cinema. E esse Shoe Ladder é uma gíria muito usada no cinema. E eu achei super divertida. Aliás, o Jurandir traduziu errado, na minha modesta opinião, porque ele traduziu como couro de sapato e não é sola de sapato. Então, o que vem a ser a técnica da sola de sapato? Isso aí tem uma tradição, tá, gente? E começaram a falar dessa história de sola de sapato, lá nos anos 40, 50, quando os repórteres, para escrever uma boa notícia, eles precisavam gastar a sola do sapato, ou seja, eles precisavam ir para os lugares, para lá e para cá, no tempo que as pessoas andavam a pé, inclusive, muito mais do que agora, e não tinha internet. Então, para você saber quem tinha feito, quem tinha acontecido, você precisava gastar o sapato. Porém, veja que, enquanto isso era uma boa técnica numa reportagem, ou seja, você tinha que andar bastante, muitas vezes falar com gente desinteressante, até descolar uma notícia que prestasse, no cinema, né, que também ficava cada vez mais comercial, nos anos 40, 50, tinha o oposto, ou seja, as pessoas começaram a perceber que se você botar andar para lá e para cá, no cinema, você perde tempo, você entendia quem está assistindo. E se isso era verdade nos anos 40, que dirá nos anos 20 do século XXI, que as pessoas são para lá de impacientes, né? E isso vale para o cinema e vale para a escrita também. Vale para a escrita de ficção e de não ficção. Então, o que é a técnica sola de sapato? É, retire da sua obra todas as andanças que não revelam o personagem ou a trama. Você imagina o que seja isso? E a gente chama também, aqui no nosso canal, de turismo, né? Então, quando o personagem fica fazendo turismo pelos lugares que você inventou, ou pela cidade onde ele está, ou seja, o que, fica para lá e para cá sem que nada especial aconteça nesse para lá e para cá. Vamos dar um exemplo? Então, é típico da sola de sapato, ou seja, da cena inútil, você mostrar alguém que desce as escadas do prédio, ou pega o elevador, passa pela portaria, diz boa noite ou bom dia, sai à rua e anda até a calçada para chamar um Uber, ou então anda até o metrô ou sei lá. Tudo isso, como são cenas absolutamente corriqueiras e que, a menos que você tenha um tipo de história muito peculiar, não estão revelando nada, são sola de sapato, ou seja, andança que está gastando o sapato, está gastando o tempo do leitor e não serve para nada. Faz sentido isso, Sidney? Faz total sentido, é a enrolação que dá para ser cortada. Exatamente, enrolação que dá para ser cortada. E, gente, ficar de olho para evitar isso é uma das habilidades da escrita. que escritores variados de Stephen King e Ernest Hemingway tirem o inútil, tirem aquilo que não serve para revelar o personagem ou o desenrolar da história, o roteiro, o plot. Imaginemos chapeuzinho vermelho. Acho que é uma história que todo mundo conhece. Então, o que seria sola de sapato em chapeuzinho vermelho? Se vocês quiserem, olha, estamos aqui. Podem sugerir. O que vocês acham que seria inútil? Vejam assim, vamos depois falar o que é revelar e não revelar. Mas vamos brincar aqui. O que seria sola de sapato em chapeuzinho vermelho? Eu vou dar uma primeira aqui. Sidney, você pode dar também. Você deve lembrar vagamente de chapeuzinho vermelho. Por exemplo, chapeuzinho vermelho. Vai sair para a casa da vovózinha, abre a porta e sua mãe diz Tchau, minha querida. Vá bem pelo caminho. Mande beijos para sua avó. O que é isso? Sola de sapato. Não precisa. Não revela nada. Se a gente já tem a informação que ela vai levar o lanche para a vovó, não precisa a mãe dizer tchau, minha querida, e ela abrir a porta. Vamos? Josiane Frentas está falando aqui. Toque, toque, quem é? Não sei, espera aí, hein? Espera aí, porque algumas coisas revelam, né? O toque, toque, quando ela chega na casa da avó, não sei se aí já é sola de sapato, não. Porque aí ela vai ouvir o lobo respondendo. Vocês lembram de chapeuzinho vermelho, né? O lobo comeu a avó e está lá disfarçado de vozinha, deitada na cama dela. Então, a conversa do lobo com a chapeuzinho revela. Ela revela uma situação. Agora, chapeuzinho abriu a porta, chapeuzinho saiu cantando, não, não revela. Vejam que, pode ser sutil, né, gente? Pode dizer, ah, chapeuzinho saiu andando e passou pelo carvalho onde ela costumava brincar. Isso eu já não diria que é sola de sapato, isso eu diria que está revelando. O que está revelando? Que ela está se afastando do lugar conhecido, do lugar onde ela costuma brincar. Ela está se afastando da casa dela, da área familiar. Então, isso já é uma informação relevante para a história. E pode aumentar o clima, né? Então, vocês têm que... O Vini Robin está perguntando se a montagem da cesta de doces seria inútil. O que vocês acham? O que ela vai levar? Todos os doces, uma definição? Eu acho bastante inútil, né? Pode botar uma coisinha ou outra só para dar uma caracterização. Então, vejam vocês, né? O excesso, ou seja, a sola de sapato, é isso, é o excesso. Um pouco de caracterização, tudo bem. Porque aí você precisa saber como é o personagem, o que ele está fazendo. Mas tudo o que ela leva na cesta, será que precisa dizer? Precisa dizer quantos quilos pesa a cesta? Precisa dizer quantos quilômetros vai até a casinha da vovó? A nômade está perguntando aqui, ó. A gente vê que toda a descrição seria a sola de sapato. Não, claro que não, nômade. Então, aí é que está a diferença, né? Existem descrições que revelam o personagem ou a trama. O que que quer dizer isso? Por exemplo, não vamos voltar para o Chapeuzinho, né? Porque Chapeuzinho todo mundo conhece, então eu faço, né? Então, se eu vou dizer que Chapeuzinho era uma menina bem criança, então, sei lá, acho que ela tem o quê? Uns seis, sete anos? Se eu disser isso, é uma descrição, mas é uma descrição pertinente à história, porque eu sei mais ou menos a idade dela. Então, eu sei a cabeça dela, sei as experiências dela. A Marcela Zaidan está aqui brincando. Aquela música interminável? Pela estrada afora eu vou bem sozinha? Isso é sola de sapato? Talvez não, porque o fato dela cantar dá a idade dela. E está dizendo que ela vai sozinha. Então, ela está indo por uma estrada, está se afastando da casa dela, sozinha. e isso são informações pertinentes para essa história. Então, é uma menina muito nova que está indo encontrar a avó e vai encontrar um lobo em vez da avó. Nós temos uma situação aí que a gente precisa construir. Todas as informações que ajudarem a construir essas cenas são boas. Todas as excessivas não são boas. Você fala em chapéuzinho vermelho, sabe o que está tocando na minha cabeça? Diga. coleção de isquinhos, vai denunciar a minha idade, claro. Coleção de isquinhos, disquinhos coloridos que tinha lá nos anos 70. Sim. Que com várias com várias historinhas, né? De La Fontaine, dos irmãos. Como é que chama isso? Os irmãos Green, o caramba. E aí você tinha os disquinhos que a gente era pivetinho e botava na vitrola, os disquinhos pequenininhos e ficava tocando. Aí vinha essa música da chapéuzinha. que eu estava para a chapéuzinha. Exatamente. Levar esses doces para a vovózinha. Pois é. Então, olha, o Roberto Pérez está pegando exatamente o lance aqui. Eu nunca vi em novela ou filme personagem ir ao banheiro, o que seria absolutamente normal no dia a dia, mas é sola de sapato. Yes. Exatamente. A menos que alguém seja assassinado no banheiro ou aconteça alguma coisa assim dramática para a história. Exatamente. Ou seja... Em aquele momento que todos ficamos indefesos, né? Né? Psicose. A fulana é assassinada no banho, né? Então, sim, isso mesmo. Quer dizer, quando a personagem faz alguma coisa que é normal fazer, mas que não acrescenta para a história, você não põe, né? É, nos comentários, né? Esse Julandir estava fazendo uns comentários interessantes, que é bem verdade. Veja que em cinema ninguém diz tchau numa conversa telefônica. As pessoas param, a conversa para, a cena corta, quando deu a informação importante que eles queriam dar. Eles não dizem tchau, até amanhã, falo com você depois. Não. Por quê? Porque isso é sola de sapato. inútil. Claro, todo mundo diz tchau numa conversa telefônica. Você não precisa dizer isso. Eu acho isso uma coisa assim, bobinha, mas não é tão bobinha, porque o que eu leio de história, gente, que tem essas gorduras, eu não consigo descrever para vocês, tá? E eu vivo dizendo assim, fica só no que revela o personagem ou a trama, só. O resto tira, tá? Então, você tem um gnomo, que é um personagem, e ele tem lá um milhão de hábitos, mas o único hábito interessante é que ele vai, sei lá, cheirar o cabelo do personagem, do cavaleiro que chega perto dele para falar qualquer coisa. Então, você só explica isso. Você não vai explicar todos os outros 500 hábitos, os gnomos. você se limite às explicações, às ações. Não precisa explicar que as pessoas abrem a porta, que as pessoas tomam café da manhã, que as pessoas tomam banho, a menos que isso seja necessário para a história. Relevante, né? Hã? Uma coisa relevante. Exatamente. Exatamente. Então, eu vou dizer, assim, as coisas que, as várias maneiras que você usa para revelar o personagem. Aí, você decide o quanto você coloca em cada uma dessas. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria. Eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção. e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.